Boa noite pessoal, seguinte, hoje trigésimo dia dos 30 dias insanos para a transformação e para o sucesso. E viu onde é que eu estou aqui? Estou numa faculdade chamada FAMAC, uma faculdade muito bacana, no qual tem alguns amigos, inclusive o próprio Reitor é um amigo meu de algum tempo e uma das novidades é que eu devo fazer parte aqui do quadro, vou começar a dar aula no MBA, no MBA de Trade Marketing e de Negócios Digitais. E o seguinte, eu quero falar para vocês também sobre como é que foi esses 30 dias insanos, o que mudou. Então assim, lembra que eu falei que metas não eram mais importantes e sim mudar o hábito, mas algumas coisas boas aconteceram, como por exemplo, nesse período de caminhadas e corridas eu corri 42 quilômetros. Então ao longo dos dias isso foi bem interessante. O que mais? Eu perdi dois quilos, que não fazendo quase nada é bem interessante também. E deixa eu ver o que mais. Ah, eu li 356 páginas. Deu dois livros, eu não consegui ler o terceiro, como eu tinha dito. Mas eu posso dizer para vocês o seguinte, que os hábitos que eu criei realmente foram fantásticos. Eu posso dizer também que eu já não tenho mais medo de acordar cedo. Apesar de não ser minha preferência, acordar cedo às 5 da manhã me tornou bastante produtivo. O fato é que agora se eu pensar em acordar às 8, mesmo sendo no horário normal, para mim virou barbada. Então grande parte desse processo de transformação tem a ver com alargar os nossos limites, né? E nos saber onde é que a gente se sente confortável, mas ampliando ainda mais a nossa capacidade. E aí o seguinte, eu tô aqui também com um convidado. Lembra que eu falei que eu tenho um convidado? Então, eu tô aqui com um amigo, um colega, se formou comigo na faculdade e hoje se tornou meu colega também aqui, só que agora de professor também. Então aqui o Sandro Lima, um especialista em marketing digital, especialista em empreendimentos. Ele já fez vários projetos, um cara que tá bastante tempo no mercado, um cara que vale a pena vocês seguirem, procurem ele no Facebook. E um só um dos itens que eu vou falar sobre o que ele vem fazendo. Pra vocês terem uma ideia, ele tá desenvolvendo um carro elétrico, saiu inclusive na Exame, saiu inclusive no Yahoo Financial e tem inclusive várias matérias fora do país falando sobre esse projeto. Então vale a pena e aproveitar também o seguinte, quem quiser saber mais sobre esse MBA aqui da Famac, dá uma olhadinha, né? Vai ter talvez o link aqui nessa postagem mesmo, mas dá uma olhadinha na fanpage. Vai ser um dos melhores MBAs que vocês já viram. Só tem professor de bola. Vai ser fantástico. É isso aí. Ok? Então é o seguinte, pra encerrar, eu quero convidar vocês pra palestra do dia 13 de julho, às 8 horas da noite. Eu ainda não coloquei o link, mas fiquem atentos, eu vou postar na minha página, com o link pra vocês se inscreverem. Vai ser um hangout, um webinar, ou como vocês queiram chamar, no qual eu vou estar falando sobre esses 30 dias. O nome da palestra é o modelo mental de sucesso. Porque mais do que estabelecer metas, a gente precisa mudar nossa mente e preparar ela pra que a gente seja capaz de fazer o que for necessário. E deixa eu fazer um acréscimo aqui, aproveitar que a gente acabou de ter uma reunião, assim, fantástica na verdade, onde o Thiago, eu falar do Thiago, a gente se conhece há um bom tempo, se formou junto, enfim. Eu sou de uma área de branding, onde eu preciso desenvolver, achar atributos no que existe em negócios, em projetos e transformar isso impalpável, digamos assim. Ou seja, eu já tenho uma facilidade em fazer isso. E com um determinado projeto eu não tive tanta facilidade. E hoje, umas duas horas, mais ou menos, que a gente conversou, ele conseguiu mudar o mindset do que nós estávamos pensando. Mudar o mindset do negócio e achar, digamos, atributos que estavam na nossa volta, que a gente tem eles no bolso, tem eles na mente e não está sabendo usar. Então, assim ó, matéria de mindset, de modelo mental, esse cara é realmente muito bom. Não é porque é meu amigo, não é porque eu conheço, mas esse cara é simplesmente muito bom. Fantástico! Obrigado! Então é o seguinte, quer saber mais? Se inscreve para a palestra, eu vou contar detalhadamente como é que foi esse processo de transformação dos 30 dias e vou falar como você pode mudar o seu modelo mental também. Beleza? Um grande abraço! Tchau!